Agora, olha, o L Santos já tá aqui, o Loki tá louco pra ir atrás do Santana, na mão do GCM tem como se fosse uma simulação da peça com cheiro, isso aí, o suor, o suor do Santana. Ele vai sentir esse cheiro, o L Santos vai dar o comando e vai permitir que ele vá atrás desse odor, ele agora já sabe o que ele procura. Vamos lá e agora a gente vai apertar o passo também, porque ele vai rápido, esse trabalho das equipes que fazem essas buscas com os farejadores é um trabalho exaustivo, eu já tô aqui correndo, Sérgio Márcio vindo atrás de mim aqui. E aí, esse acompanhamento é de extrema importância, por isso que o cachorro ele tem que estar sempre na guia, pra que o acompanhante não perca, não perca esse contato. O cachorro é muito mais rápido, muito mais ágil, ele passa por lugares onde a gente tem uma certa dificuldade e gastaria mais tempo. Olha, ele avistou aqui um boizinho, uma vaquinha, chamou a atenção dele, mas não distraiu ele da função. O GCM tá esperando os animais se acalmarem, pra gente poder seguir aqui. Isso é algo que pode acontecer ali na região, viu, Aloares? Ali na região tem as fazendas, as chacras, as propriedades rurais, tem muitos animais, dependendo do lugar onde esses cães estiverem fazendo o trabalho, eles vão se deparar com isso. Mas não é uma distração pro animal, isso acaba sendo parte do trabalho dele. Na memória olfativa do Locke, tá ali o cheiro do suor do Santana, que é quem ele tá procurando agora. E olha lá, vamos... Vamos aqui, o fôlego, vamos recuperando o fôlego. A gente vê que aqui a mata já começa a fechar um pouco mais. O Santana deve ter tentado despistar, porque a gente sabe, um fugitivo, Aloares, ele não vai andar na trilha, andar num local fácil pra quem tá perseguindo ele. Ele vai tentar se adentrar na mata fechada, passar no meio de capim. Vai fazer o máximo pra despistar, e foi isso que o Santana tentou fazer. E a gente segue aqui. Aqui a gente tá fazendo uma simulação. Essa trilha tá sendo possível pra nós, mas a gente imagina a dificuldade numa mata mais fechada, ali da região de Cocalzinho. As inúmeras possibilidades de um esconderijo. Como o Juliano Cardoso mencionou pra gente, né? Até escondido no alto de uma árvore ele pode ficar. Em grotas. Vamos lá. A guia. Ele tá com pressa. Ele... Ele... Eu vou chegar perto aqui. Do GCM. O senhor acredita que ele já tá perto? Vamos tirar um nó aqui da guia. Vamos seguir. E a gente mostra essa guia um pouco mais longa pra permitir que quem tá acompanhando o animal, quem tá acompanhando o cachorro, não perca. Não se desprenda dele. Santos, como é que tá? Em que parte da missão vocês estão? Bom, até agora ele já pegou algumas pistas ali atrás. O nosso figurante vai deixando pista. Como simulando a pessoa que tá fugindo, tá deixando algumas peças. Ele já pegou uma ali atrás. Agora vou ver que distância que tá o nosso figurante. Ele tá indo bem. Tá indo bem. Vamos lá então, vamos continuar. Ó, tá passando numa área bem fechada. E a gente segue acompanhando aqui. A gente tá numa área que tem pequenas chacras, pequenas propriedades. A gente mostrou ali atrás. Vaca, boi, passando. Ele não se deixou distrair. Ele sentiu o odor, ele recebeu o comando. Ele sabe que ele tem que buscar aquele odor. Recentemente a gente acompanhou também buscas feitas pelo próprio LOC durante a noite com equipes da GCM de um senhor que estava desaparecido na região da BR-060, ali na saída pra Guapó. Foi um trabalho bem exaustivo porque ele já havia saído de casa há alguns dias quando a família acionou a polícia, quando a família pediu a ajuda e a GCM se disponibilizou com o grupamento de cães. E uma situação bem diferente. Era procurando uma vítima. Uma pessoa que poderia estar viva ou morta, uma pessoa que poderia estar imobilizada, poderia ter sido vítima de um crime. Então existem essas variantes. Aqui ele está procurando um suposto fugitivo, uma pessoa que está se movimentando. Está se deslocando aqui num ambiente complicado. Mais complicado pra gente do que pra ele. Vamos lá. Tá perto. A gente continua acompanhando aqui lá. O Sérgio Massa e a Mônica estão aí acompanhando. Por quê? É a memória olfativa, né? O cachorro e o cão, ele cheirou alguma peça de roupa ali do Santana, que está simulando, se passando ali por uma pessoa que estaria sendo procurada. E o cachorro está ali, né? Naquele movimento todo. E aí, Mônica? Exatamente. E pelo caminho, a gente vê aqui o GCM cortando. Pelo caminho, o senhor vai percebendo também vestígios. O figurante, ele facilita nesse momento o cão, né? Ele vai deixando os vestígios dele. O tipo de vestígio que ele deixa? Agora ele está deixando papel. A gente mostrou que era um papel toalha que passou pelo suor. Isso. Aí aqui, ele já veio até aqui e já reconheceu que ele... Pra cá não tem, aí ele vai voltar. Então, ele está seguindo a pista certa. Agora ele chegou até esse ponto, Luares. E daqui a gente segue. Foi feito meio que um labirinto. O figurante, ele não facilitou a vida do Locke pra gente fazer essa demonstração. Agora ele chegou até o último ponto onde ele sentiu esse odor. Esses vestígios, como se fossem pistas que são deixadas aí pelo figurante. É um pedaço de papel absorvente, papel toalha, Toalha, que ele passou no próprio suor pra deixar o cheiro bem característico. Por isso que quando vai ter uma busca, a polícia sempre pede, a GCM pede, uma peça de roupa onde tenha um suor, um cheiro mais característico. Uma blusa que foi usada, uma peça íntima, uma meia, que vai guardar o odor daquela pessoa sem tanta interferência de um perfume, um desodorante. E aí, o suor nesse caso foi fundamental. A gente vai se aproximando aqui de novo. Ele tá voltando pelo caminho? Ele tá voltando ao outro caminho. Ah, agora a gente tá voltando ao local onde o Locke achou a última pista. É realmente uma simulação de uma busca em movimento. Lembrando, Mônica, que naquele saquinho, naquele saquinho que o GCM colocou pra ele cheirar, tinha ali pedaços de papel, né? O Santana que tá fazendo o papel aí de desaparecido, ele passou no copo, né? Ou seja, pra ficar cheiro dele naquele saquinho. E aí, o Santana foi colocando pedaços de papel por onde ele passava. E esse é o cheiro que o cão está farejando, né? Exatamente. Ó, atenção, Olaris. O Locke acabou de dar um sinal de que encontrou quem ele tava procurando. É exatamente isso que você falou. Aquele papel com suor. Demonstra aqui, o que que ele fez como sinal que demonstra que ele encontrou? Ele chega... Encontrou, viu, Olaris? Nesse caso, ele chegou... Vamos aproximar lá e qual é a conduta de vocês nesse momento? Acalmar o cachorro, visualizar a pessoa que tá sendo procurada? Isso. Nesse momento, no nosso treinamento, a gente usa negociar. Atenção, cidadão! Sai com a mão da cabeça! Sai com a mão da cabeça e não vou soltar o cachorro! Não vou soltar, não vou sair! Locke! Olha só, ele deu o comando. Ô, que pena, gente, dar nosso sinal. Nesse momento, ele soltou o cachorro pra que o cachorro, então... Tá conseguindo ver, Olaris? Tá conseguindo ver o momento... O momento em que o Locke recebeu esse comando pra poder atacar o fugitivo. Nesse caso, a gente relembra ao telespectador, que é o Santana, é um GCM que está fazendo papel de figurante. Mas pro Locke é trabalho sério, ele cumpriu a missão, ele deu várias voltas, como eu comentava, não é uma brincadeira de pique-esconde que você sai e fica paradinho escondido. Ele ficou dando voltas enquanto a gente fazia essa simulação, o Locke deu essas voltas todas, passou por todas as pistas. Sim. Então, na verdade, assim, aí está a importância da guia, né? Porque só solta em caso de resistência da pessoa, né? Exatamente. Pra evitar até mesmo um problema pro cachorro, essa pessoa armada. E, de repente, o cachorro se aproxima sem a presença do policial, ele pode levar um tiro, ele pode levar uma facada. Então, é a proteção pro cachorro e pro policial e pro GCM que estão acompanhando esse trabalho de buscas. A gente viu que ele ficou paradinho, foi o sinal que indicou ao L. Santos que ele havia achado que estava procurando. O L. Santos deu o grito, o comando de parar, se entregar, ele resistiu e aí sim o Locke foi pra cima. E a gente continua conversando aqui com o Santos. Santos, ele se comportou perfeitamente. Sim. O nosso figurante, ele deu a volta e veio por trás, já era combinado pra ele dar a volta. Só que aí, o que é que ele fez? Ele voltou, pegou o mais forte e cortou o caminho. Ele não estava paradinho, né? Ele foi, conferiu, aí ele pensou em entrar e voltou de novo. Ele estava vendo a gente, sabendo que a gente estava procurando. O que acontece em casos onde um criminoso está sendo procurado. Exatamente. Ele não fica parado nesse local. Ele tenta despistar, dar várias voltas, né? Então, esse é o trabalho dele. O que você percebeu que era o momento de soltar o L. Santos? Porque ele, na hora que ele acha o odor, que o odor está forte, ele senta. Ele senta e espera a gente negociar. Se a gente tem indício que o cidadão está armado, a gente não vai falar pra ele se entregar. A gente já vai soltar direto. Mas nesse caso aqui, como é a simulação, a gente tem o trabalho de negociar. Cidadão se entrega, sai com a mão na cabeça e tal. Santana, tá bem aí, Santana? A gente tá rindo aqui de alívio, né? A gente sabe que é uma simulação. Mas dá pra sentir o peso, a tensão, assim que o Loki partiu pra cima do voluntário, né? Do figurante, que é o Santana, que já até conhece ele. Mas é sempre um momento de tensão. Sim, sempre um momento, como vocês dizem, de muita adrenalina. Tanto pra gente, quanto pro figurante. E pro Loki. E pro Loki. Não, pro Loki é a paixão. Olha aqui, olha só, gente. O Sérgio Marcio mostrando muito bem, fez bem o trabalho dele. A gente viu que foi rápido, Olores. A gente pediu aquele intervalinho entre o momento que a gente explicou pro pessoal que tá assistindo em casa que ia fazer a simulação. O Santana já saiu correndo, já fez toda aquela volta. Enquanto a gente passava de um lado, ele passava de outro. E o Loki seguiu certinho todas as pistas. Sim, a diferença dessa rapidez é pelo fato dele ter escondido agora. Então, quer dizer, a trilha é nova. Quando é uma trilha envelhecida, que a gente chama de pista envelhecida, dá mais trabalho pro cachorro. É de um, dois dias, precisa de mais tempo, vai errar algumas vezes. Ele vai passar, tem deslocamento de ar que carrega as moléculas. Então, o cachorro, ele vai conferir essa parte. Foi mais rápido justamente por ser uma trilha nova? Uma trilha nova. Acabou de montar e ele já veio seguindo. Mas nada impede de que com vários dias o cachorro consiga identificar? Há relato de até seis meses ele detectar partículas celulares no terreno. Tanto pra procurar pessoas que estão vivas, alguma vítima desaparecida, criminosos ou procurar um corpo? Sim, a parte do cadáver é um pouco mais complexa. Não é o nosso trabalho. Ele trabalha com moléculas de pessoas vivas. Até dois dias que a pessoa morre, ela ainda solta partículas celulares em decomposição. Passou dos dois dias, já é um trabalho do cão pra detecção de cadáver. Cada cachorro tem essa especificidade? Sim, o treinamento dele é pra... Esse é só pra busca e captura e a gente usa como salvamento. Não costuma misturar. Quem é o cachorro preparado pra procurar drogas, ele vai fazer só aquele trabalho? Esse aqui não. Esse aqui ele procura... Ele é cão pra detecção de drogas e pra busca e captura e guarda de proteção, mais show dog. É um cão completo? Isso, porque esse aqui é um Malinois, né? O Malinois a gente fala que é a Ferrari dos cães. É um cão que ele não desiste nunca. E tá aí, Oluares. Muito, muito legal. Ele tá ali, né? Com meio metro de língua pra fora. Não mais do que eu e o Sérgio Márcio, né, Sérgio Márcio? Mas fez bem o trabalho dele. É muito interessante a gente entender essa dinâmica. A gente entender que ele passou pelos bois ali, pela vaca e não se distraiu. Não, apesar que ele tem pouca convivência com esses tipos de animais, mas a gente coloca ele na guia e fala pra ele. Olha, você tem que trabalhar. Ele entende que a obrigação dele é trabalhar. Ele prestou atenção naqueles objetos estranhos, naqueles seres? Se não for inimigo pra ele, né? Então aí ele volta a trilha dele. Muito bem comportado. Ele tem uma diferença, o cão, ele já sabe. Vamos fazer busca, ele coloca a guia aqui atrás, ele já sabe o que é o trabalho dele. Se eu coloco aqui em cima, ele já sabe o que é outro. E depende dos comandos que eu vou dar pra ele, ele sabe o que é pra ele fazer. Eles começam a ser adestrados, treinados com qual idade? Esse aqui comecei com 45 dias. Bebê, mas existe cão que começa mais tarde, um ano e meio, um ano e dois meses, depende do animal. O senhor falou da raça, né? A gente sabe aí, o labrador é muito usado como cão guia, é um cachorro mais dóce, é um cachorro que não vai derrubar, aí a pessoa que ele tá guiando. E já o Malinois é uma vertente dos pastores, ele é excelente pra esse trabalho. Excelente, ele é um cão que, nós que temos que tomar cuidado com ele pra ele não entrar em exaustão. Porque se deixar, ele não para, ele continua sempre trabalhando. No caso do labrador, ele cansa ou ele vai parar? Esse aqui não, ele não te abandona. Se vocês precisassem agora colocá-lo em uma nova missão, ele estaria pronto? Ele estaria pronto, só dá uns minutinhos pra ele entrar dentro do carro, descansar, e aí ele já volta no mesmo pique, na mesma vontade. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigada por essa simulação, pra gente levar as pessoas que estão em casa a entender, a conhecer um pouquinho mais desse trabalho, né, Oluares? É muito interessante isso tudo, como ele falou, foi uma pista muito rápida, um odor que ainda estava recente, ele conseguiu com facilidade, mas pode ser um trabalho que leve dias aí na mata. Não, 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 não.